Em Mato Grosso do Sul, a produção de soja aqui para nós está em cima da nossa terna, está em cima de onde foram expostos os nossos acentrales. O que não pode ocorrer é que as pessoas produzam como se não houvesse qualquer tipo de irregularidade. A maioria dos produtos que eles plantam, eles transportam para o país de primeiro mundo, mas regado com sangue indígena. O branco acha que a terra pertence a ele e nós, Guarani Kaiowá, nós pertencemos a esta terra. Por isso que chama a terra de mãe, né? Porque nós somos filhos da terra. O que a gente não pode ter é que 0,1% do território de Mato Grosso do Sul seja efetivamente ocupado por uma população indígena, que é uma população indígena do país. Isso não pode ser normalizado. Cada presidente que entrava falava que ia demarcar. Uma hora vai sair a nossa terra, uma hora vai sair a nossa terra, só que nunca saía. E aí é onde a comunidade começou a falar assim, ó, nós temos a nossa terra na mão dos fazendeiros e nós aqui, nesse espaço confinado aqui, brigando, se matando, se enforcando, é a hora de a gente retomar a nossa terra. Eles começaram a se reunir lá na Kuamu, pra vir atacar. O primeiro tiro que tomou foi o guri de 12 anos e depois eu tomei o tiro. E eu sou um dos sobreviventes desse massacre. Nós aqui, tô passando luta. Primeiro minha casa queimou, três vezes. Aí o fazendeiro chegou pra matar nós. Aí de repente, quando eu vi, só veio um parque nos meus olhos e eu perdi a vista. Um dia que o meu avô, ele falou assim pra mim, ele falou assim, se você ouviu o avião passando em cima, derramando o veneno, falou assim pra mim, né? É, parece que tá chovendo. Passou o avião em cima da casa, falou. E quando é assim, o cheiro é insuportável. A alimentação, né? Inclusive, são cheios de agrotóxico, né? E muitas crianças teve diarreia com sangue. É a questão da poluição da água, pra começar. É, do meio ambiente, o ar que a gente respira, e enfim. Agrotóficamente, mata a vida. E vende pra onde? Se a gente conseguisse embarrar quem compra da Coamo, né? Sabendo que eles estão colhendo em cima da terra indígena, em cima dos sangres indígenas. A única forma dessas comunidades terem acesso a esses territórios é pelo viés econômico, né? Porque a partir do momento que essa produção, ela permaneça sem qualquer tipo de sanção, né? A gente vai perpetuar esse quadro de denegação dos territórios a essas comunidades. Eu tô pedindo pra vocês socorro, ajudar nós aqui. Porque eu não quero mais ataque de segurança, não quero mais ataque de fazendeiro. Eu quero paz, mata. E queremos muita planta aqui. É que eu tô com uma idade dessa aí. Eu quero ver a demoração. Eu não vou poder deixar essa agulha roca pra toda a família. Eu não vou poder deixar essa agulha roca pra toda a família.